Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a como construir uma curva de calibração utilizando o Excel. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós temos aqui o enunciado de um exercício, tá? Esse enunciado é a respeito, né, da determinação analítica utilizando um espectrofotômetro UVVis. Então, apenas para vocês se situarem, tá? O meu objetivo hoje não é falar da técnica de espectrofotometria no UVVisível, mas sim que nós possamos entender como é feita a calibração de equipamento desse tipo, tá? Então, nós temos um composto X que deve ser determinado por espectrofotometria no UVVisível. Uma curva de calibração é construída a partir de soluções padrão de X com os seguintes resultados. Então, aqui nós temos o valor da concentração dos padrões e das respectivas absorbâncias, ok? Uma amostra de X forneceu uma absorbância de 0,50 nas mesmas condições de medida dos padrões. Esboce a curva analítica e determine a concentração de X. Sempre que nós vamos utilizar um espectrofotômetro para fazer uma determinação, nós temos que construir a curva de calibração. E essa curva de calibração, ela é construída a partir de soluções padrões, né? Soluções que apresentam concentrações conhecidas. Então, normalmente nós compramos uma solução padrão certificada e essa solução, a partir dessa solução, fazemos várias outras soluções diluídas dentro de uma faixa de concentração e supostamente a nossa amostra a ser analisada deve estar, ok? Então, uma vez que nós preparamos essas soluções, essas soluções vão ser introduzidas no equipamento e nós vamos ter, né? Nós precisamos das medidas de absorbância de cada uma dessas soluções, ok? E aí vamos construir a curva de calibração. Uma vez que essa curva de calibração está construída, nós podemos utilizá-la para fazer a determinação de uma amostra cuja concentração não sabemos. Então, nesse exercício, nós vamos construir a curva de calibração no Excel e uma vez que essa curva de calibração está construída, nós vamos determinar a concentração, ok? De uma amostra, né? Que apresenta X aqui, esse componente X, cuja absorbância é igual a 0,50, tá? Então, eu vou minimizar aqui o meu software e vou abrir o Excel, tudo bem? E aqui nós temos, né? Apenas por uma questão de agilidade, eu já digitei, tá? Os valores de concentração e de absorbância. Então, antes de tudo, vocês precisam criar uma coluna, como eu fiz, com os valores, ok? De concentração e uma segunda coluna com os valores de absorbância, tá? Esse termo aqui, né? A amostra X, a absorbância de 0,50, eu só digitei para nós não se perdermos do enunciado do exercício, porque o nosso objetivo é construir a curva de calibração e determinar a concentração da amostra de X que apresenta esse valor de absorbância, né? 0,50. Então, só deixei os dados aqui como um lembrete. Mas o que vocês precisam para construir a curva de calibração é digitar essas duas colunas. Uma coluna com os valores de concentração e uma segunda coluna com os valores de absorbância. Uma vez que essas colunas estão digitadas, nós vamos selecionar as duas colunas com o mouse, tá? Então, eu vou selecionar as duas colunas inteiras aqui com o mouse e vou vir aqui em inserir gráficos e nós vamos selecionar esse modelo aqui de dispersão, ok? Então, eu vou clicar aqui, dispersão, e nós vamos considerar esse primeiro modelo que tem apenas os pontos e não a ligação deles, ok? Então, tá aqui, né? Deixa eu só colocar um pouquinho aqui para cima e vou aumentar aqui puxando dos lados apenas para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Então, tá aqui o nosso gráfico, tá? Vou colocar um título aqui para o nosso gráfico. Então, o nosso gráfico vai chamar a curva de calibração, ok? Da espécie X, ok? Então, esse é o nome aqui da nossa curva de calibração, do nosso gráfico, tá? E agora, né, eu vou clicar aqui no gráfico, vou clicar nesse sinal de mais e vou ativar o título dos eixos, ok? Então, vamos colocar aqui. O que que tá no eixo Y, né? No eixo Y, nós temos que ter os valores de absorbância, tá? Então, e no eixo X, a absorbância não tem unidade, por isso que eu não coloquei ali, tá? E no eixo X, nós vamos colocar os valores de concentração. E essa concentração, ela está em PPM, tá? Então, tá aqui. Bom, feito isso, o que que nós precisamos fazer? Nós vamos colocar a nossa reta, né? Então, nós vamos clicar aqui nos pontos, ó, os pontos estão marcados e vou com o mouse em cima de um dos pontos e vou clicar com o botão direito. E aí, nós vemos aqui em adicionar linha de tendência, ok? Se essa linear não estiver marcada, marque aí a opção linear, porque, né, nós temos uma reta, né, uma equação do primeiro grau, ou seja, uma função linear. Então, ative aí o linear, já apareceu a linha no nosso gráfico. E nós vamos aqui embaixo, ó, em exibir a equação no gráfico e exibir o valor de R². Feito isso, vamos fechar essa janelinha. Aqui está, tá? Só vou aumentar a letra aqui pra ficar melhor pra vocês verem de casa, tá? Então, tá aqui. O nosso R², né, o que que ele mostra na realidade? Vou só arrastar aqui um pouquinho. O R², ele mostra o quê? É a correlação entre os valores, né, dos eixos X e Y, ou seja, absorbança e concentração. Quanto, né, mais próximo de 1 for esse R², mais correlacionados nossos dados estão. Então, um R de 0,999 é muito bom. Então, a gente tem um valor de R² ótimo aqui. E nós temos aqui a equação da reta. O que que essa equação da reta, ela nos diz? Os valores que estão no eixo Y representam a absorbância. E os valores que estão no eixo X representam a concentração. Portanto, Y corresponde à absorbância e X, concentração. Nós vamos utilizar essa equação da reta agora para determinar a concentração da nossa amostra desconhecida. E essa amostra desconhecida, ela apresentou uma absorbância de 0,50. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou escrever essa equação aqui novamente e vou substituir Y por 0,50. Então, 0,50 é igual a 0,244X menos 0,006, ok? E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar quanto vale X, porque X corresponde à concentração, tá? Eu vou fazer a conta aqui mesmo no Excel, só para ficar mais simples, mas vocês poderiam fazer numa calculadora onde achar melhor. Então, utilizando aqui o Excel, nós temos igual, abro parênteses, Então, eu vou ter 0,50. Para resolver essa equação, eu tenho que passar o 0,006 para o outro lado, então, ele vai positivo, ok? E o valor aqui que nós obtivermos vai ser dividido por 0,244, ok? E aí, nós vamos ter o valor de X. Então, aqui está, né? Deixando aqui com uma casa decimal, né? A gente pode até ajustar aqui no próprio Excel, né? Então, opa, eu caminho para o lado errado. Então, nós vamos clicar aqui, ó. Eu vou deixar com uma casa após a vírgula, porque os nossos valores de concentração dos padrões estão com uma casa após a vírgula, tá? Então, esse é o valor de concentração, aproximadamente 2,1 ppm, tá? Como que vocês poderiam ter feito também? Poderia ter projetado no gráfico, né? Se nós temos uma absorbância de 0,50, 0,50 é exatamente metade dessa distância, né? Entre 0,4 e 0,6, aproximadamente aqui. E aí, nós traçaríamos uma reta e iríamos projetar aqui na nossa curva, né? Iriamos vir aqui até a reta e vamos descer aqui, né? Vocês vão ver que dá muito próximo a 2 essa concentração, tá? Mas é lógico que a maneira mais precisa é calculando a partir da nossa equação, né? Então, basta construir a curva de calibração, determinar a equação da reta e a partir da equação da reta, basta substituir y pelo valor de absorbância e vocês encontram a concentração correspondente, ok? Pessoal, espero que vocês, né, tenham gostado aí desse tutorial aí utilizando o Excel, tá? Se vocês tiverem dúvidas, né, deixem suas dúvidas aqui no nosso canal, na forma de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, isso é muito importante, tá? Pra que nós possamos manter a qualidade das nossas aulas aqui do canal. Se você tem nos acompanhado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho, porque ativando o sininho você recebe as notificações de novas aulas, tá? Segue o nosso e-mail, o nosso Instagram. Aqui eu deixo algumas sugestões, são dois livros excelentes, tá? De Química Analítica, pra vocês aprenderem não só sobre as técnicas, mas também em relação à curva de calibração, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.